Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês o Bazar da Sobrapar. Sobrapar é um hospital que fica aqui dentro da área da Unicamp, em Campinas, especializado em cirurgias craniofaciais de baixa média e alta complexidade. Ele é um hospital do SUS e que, para se manter, dentre várias coisas que faz, uma delas é o Bazar. Para quem já tem o hábito de frequentar um sebo, para quem tem o hábito de frequentar um brechó, especialmente para arquitetos e decoradores que gostam de peças exclusivas e gostam de encontrar aqueles móveis especiais, antigos, uma fornitura muito bonita, aqui é um bom lugar para isso. Música Você vai encontrar também em muitos lugares, todos os equipamentos de eletrodomésticos, equipamentos de som, equipamentos antigos, como toca-discos, etc., em pleno funcionamento ou com peças para reposição. Todas as peças, todos os produtos aqui à venda, eles estão, são usados, obviamente, né? E vem descrito o estado em que ele se encontra, se está em pleno funcionamento, se é só para retirar peças para reposição, e é uma excelente forma que a gente tem também para contribuir, para ajudar com essa instituição. Para você ter uma ideia, mais ou menos 15% de todo o faturamento do hospital vem exatamente desse Bazar que sobrevive à base de doações. As informações complementares a respeito dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar site, endereço, todas essas informações necessárias para que você também possa contribuir e participar. Música Então, a partir de agora, eu vou mostrar cada uma dessas áreas. Você vai perceber que são vários galpões, um só para roupas, um só para livros, um de eletrodomésticos, alguns de imóveis. Então, se o seu objetivo é garimpar um móvel, um livro, uma roupa, alguma peça específica, você tem vários galpões, vários pedaços aqui dentro, são bem grandes. E aí, vamos mostrar cada um deles para vocês. Música 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 Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que seja útil, que você possa também visitar, contribuir, participar aqui com o Bazar da Sobrapar. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um abração e até mais! Música Música